Na dividida, vem de novo o levantamento do Luiz Gustavo, faz o corte no primeiro momento. O Milton Júnior sai jogando errado de novo o Linense. Boa bola, vem o Cruzeiro batida pro gol, golaço! Gol! Do Cruzeiro! Gol! Caio 17, a camisa dele. Começando hoje como titular, o Caio já deu o recado, fez dois no último jogo. Agora recebe essa boa bola em condição legal, olhou pro goleiro e mandou um golaço de bola colocadinha. De novo pra você por outro ângulo, que lindo gol do Caio! Abre o placar no Abreuzão, um pro Cruzeiro, zero pro Linense. Leonardo faz o giro, tenta o cruzamento, boa bola, Maurício, a batida pro gol do Caio! Faz a defesa o Jonatas! A gente já viu que o Caio tem um bom pé direito, né? De novo é pra você, ó, o Maurício aparou e o Caio na hora de bater pro gol escolheu o canto errado, facilitou a vida do Jonatas. Linda a bola do Maurício! Conseguiu escapar do Derley, vem cruzamento, bola pra ninguém, tira de lá o Tayuri. A bola volta ainda pro time do Cruzeiro, Adriano, faz o passe no meio, Leonardo, Adriano, ele bate pro gol, pra fora! Adriano, primeiro volante, chegando bem ali na área, pisando na área, né? Como dizem os mais modernos hoje em dia, os treinadores. Fez a tabelinha ali com o Leonardo, mandou o sapato, mas mandou pra fora. Adriano, Leonardo, boa bola pro Maurício, escapou legal do Carlos, Maurício bateu pro gol, Jonatas! Em dois tempos faz a defesa o goleiro do Elefante, mais à esquerda o Carlos, ele prefere lá na direita. Antônio Henrique, mais atrás, boa bola, Alisson livrou da primeira batida pro gol, golaço! Gol, 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 Tulinense! Alisson 10, a camisa dele, pra dedicar a mãe dele, deve estar assistindo o jogo, e que golaço! Limpa muito legal, Edu, escapa da falta, bate de pé esquerdo, o Joan Tambrás ainda vai na bola, mas ela vai morrer no ângulo, no fundo do gol! De novo pra você, lindo gol de Alisson! O Caio faz golaço, dá, o Alisson devolve aqui, um pro Linense, um pro Cruzeiro! Berley, tenta a inversão de jogo lá pro Netinho, caiu a pênalti! Penalidade máxima pro time do Linense! Netinho caiu dentro da área, pênalti pro Linense, marcado pelo Paulo César Francisco! O Edu fica ali cabisbaixo, o Luiz Gustavo reclama com a arbitragem, também o Rômulo! E a gente vai rever aí o lance, ó, do Luiz Gustavo, muito fora da área! E essa era a minha impressão, Serginho! Fora da área, sem dúvida nenhuma, né? Teve ali um empurrão mesmo, né? É, uma valorização ali do jogador do Linense, mas teve o toque, né? Pé esquerda, Adelis Gustavo derruba, mas é muito fora da área! É, mas eu vou te dizer o seguinte, eu não acho que ele tenha caído por esse pé, não! Eu acho que ele sentiu o contato e acabou caindo! Autorizado o Linense! Vem de pé esquerdo, vem Alisson! Pegou o Jonathan, olha a sobra! Pra fora! Perdeu o Tayuri! Defendeu o Jonathan Brás! Tem muita gente que gosta de futebol e diz que o pênalti mal marcado não entra! De qualquer forma, o Jonathan Brás fez uma defesaça! É, mas vamos lá, vai! Quem é que perdeu o gol mais feito? O Tayuri! É, pois é! Jonathan Brás salva o Cruzeiro de tomar a virada! Vem pra cobrança de escanteio, Cruzeiro! Levantamento do Marco Antônio, passa por todo mundo! Sobra aqui com o Matheus Pereira! Vem de escapar do Tayuri, vem cruzamento! Matheus Pereira, cruzou fechado! Pra fora! Essa bola nem chega a sair na cabeçada do Edu! Ricardo Rezende tem cobrança de falta do time do Linense! Atira direta pro gol! Jonathan! Desvio do Romulo, quase bota a sua bola pra dentro! Tava esperto o Jonathan Brás pra cair no cantinho! E aí, na cobrança, o Milton Júnior sentiu cãibras! De novo é pra você, ó! Quase que o Romulo põe pra dentro do gol! O Jonathan Brás foi lá buscar! Isso a cinco do Linense marcando ali na barreira! João Luiz! Jogada em saada! Marco Antônio dominou! Bateu pro gol! Pra fora! Dominou errado o Marco Antônio! Bateu de bico, né? É, a bola acabou subindo demais! De novo pra você! Jogada em saada do Cruzeiro, o Marco Antônio dominou! Não dominou, legal! Deu de bico! Essa bola subiu demais! É tiro de meta pro Linense! Adriano! Romulo! Faz o passo no meio, o Marco Antônio recebe! Boa bola pra João Luiz! Tá pedindo popó! João Luiz tenta o giro, bate pro gol! Pra fora! Passa muito perto a bola do João Luiz! De novo pra você! João Luiz no giro! João Luiz tenta o giro, bateu, 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 bateu Obrigado.